Vamos conferir as notas de atualização, segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, vocês podem ver 35 minutos, então bora lá conferir. Nesse vídeo, as notas de atualização, o que que, por que que o Gestalt poderá flopar no servidor global, pelo menos aqui na comunidade brasileira. E também vamos falar sobre algumas novidades que o Albafica tem, tanto de balanceamento quanto eventos para ele. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nen, Sankseya Wakely, então bora dar essa conferida. Então aqui, o primeiro, nós teremos aí o banner do Gestalt, que vai iniciar amanhã, dura uma semana, não tem como você pegar o personagem depois, posteriormente, aí vai ser exclusivo de banner ou ser juntando no auxílio da região por doação de fragmento, beleza? Ontem eu expliquei aí o que que eu pretendo fazer com o Gestalt, na minha conta, ele não é um personagem tão foda assim, mas como eu já tenho um cox completo, então vou pegar ele, vou pair ele também até mesmo para trazer um pouco de conteúdo sobre o Centauro aí no jogo, beleza? Segundo aqui é o Shiryu Divino e a Luna, teremos o CR dos dois. Eu já tenho um vídeo dos dois aqui no canal, vou deixar esses vídeos indicados nos cax também, caso você tenha alguma dúvida. No vídeo do Shiryu Divino ficou um pouquinho confuso algumas informações, que é bem, aumenta, dá uma diferença muito grande aí do Shiryu Divino. Então, ele começa a colocar a Shield agora em quem tem menos de 60% de PV, pelo que parece, quem não é protegido por ele. Então, lendo seus comentários, eu produzi no Nem Play Respond, para aparecer isso em Nem Play Respond, mas não vou colocar mais, porque já vai sair o Shiryu Divino aqui, amanhã talvez faça alguns combos com ele e tal, aí no servidor global, para trazer o vídeo da noite. Mas o Shiryu Divino, ele parece, aparentemente, que ele está dando contra-ataque em quem coloca a Shield. E isso, meio que aquele cauta que a Saori tem dele, de ficar atirando as armas do dragão. Se ele dá contra-ataque para quem tem o Shield dele, é muito interessante. Vamos ver a tradução de como é que vai ficar a sua Skill, que teve muitas ações aí na sua Skill, para a gente ter uma melhor avaliação. Mas eu tenho a expectativa que ele possa se tornar a meta, quem conseguir despertar ele. Beleza? Isso mostra que o Mew também vai chegar aí nas Poeiras Divino. A Luna também, top. Deve chegar aí nos Baús Azuis. Poderemos conferir amanhã também. Beleza? Mas teremos aí também a skin da Luna, né? Ela partilhando na neve. No vídeo da semana passada, que eu falei sobre atualização do chinês, eu mostrei aí essa skin também. Nova pele, a Athena alternativa. É aquela skin da Athena, com paletas de cores diferentes. Laranja, roxa, se eu não me engano. Então, é isso. Eu já tenho uma skin da Athena, então está de boa. Tem capacete. Uau. Ué com capacete. Eu sempre confundo. Então teremos, eu acho aqui a medalha do santo. Então a medalha do santo, se eu não me engano, vai ser essa daqui. Medalha do lutador. Aí, não tem. Poderá vir a skin da Athena ou a Luna na medalha do lutador. Lá no chinês, a Luna está na medalha do lutador. Hippie, né? Mas enfim, pelo menos a Luna é uma personagem meta na conta, né? Ela é geral, usada pelo menos no PVE. Teremos também o presente de login coração de inverno. Lá no servidor chinês, para quem viu o vídeo da semana passada, estava tendo um evento lá de logar um dia, três dias e cinco dias. Você ganhava, inclusive, uma peça inteira. Selecionava, melhor dizendo, da Luna. Talvez possa repetir esse evento amanhã. Não dá para saber quais serão as recompensas. Mas eu acredito que será esse evento. A bênção de Capricórnio é aquele evento de aniversário. Que a gente compra uma gema por 50 diamantes. Tem umas missãozinhas lá para ganhar, acho que, 30 diamantes. Ou uma caixa de diamantes. Então é uma coisa mais lero-lero aí. Caçador de tesouros, que é muito bom. Que poderá vir a skin da Atena ou da Luna, né? Uma vai vir na unidade do lutador. A outra deve vir na caça ao tesouro. Eu acho que a Atena possa vir na caça ao tesouro, né? Que é mais caro. A roda da infortunia, né? A gente roda amanhã aquela roleta da Luna. A hora do submundo. Eu não sei se é evento novo ou evento antigo com nome novo. Mas eu não me recordo qual evento será esse. Evento de Natal ajudando o Novo Santos. Talvez é um evento novo. Talvez com uma temática antiga. Não sabemos aí como é que vai ser. Pode ser algumas missões extras. Para coletar algumas recompensas. Então a gente vai conferir isso amanhã no vídeo de atualização. Rebate histórico de gastos. Eu acho que é evento para Pay to Win, né? Uma restituição aí para o tanto de cupons gastos durante um ano. Não sei sobre esses eventos de Pay to Win. Mas é isso. Amanhã também teremos as fusões dos servidores. Então, está aqui a listinha de fusões de servidores. Servidor A, que é o global. O E, que é o europeu. Beleza? Então fica ligado aí nessa planilha. Eu vou me estender demais aqui. Porque eu já falei sobre isso na nossa atualização semana passada. E também temos minhas perguntas e minhas respostas. Aqui eles perguntaram. Se eu tiver conta tipo no A3 e no A4, né? Que os dois vão virar o mesmo servidor. Eu vou perder uma das contas, né? Que vai ficar como no mesmo servidor. Eles falaram que não. Talvez possa abrir uma aba de selecionar a conta que você vai desejar. Não tem como eu ver porque eu não tenho duas contas aqui no servidor global. Mas no servidor chinês tem a minha conta no servidor 1, minha conta no servidor 57 que eu uso, né? Do 1 é só para duelos galácticos. Porque o meu servidor é flopadaço dos duelos galácticos para fazer vídeo. E tem o do dono da conta. Então na hora que eu entro lá, aparece três contas para entrar. Talvez possa ser dessa vibe também. Aqui é. As regiões de duelos serão reclassificadas após as fusões? Eles falaram. Veja a imagem para mais detalhes. As regiões atualizadas estarão em vigor após a reinicialização do dia 1º de janeiro. Então eles vão fazer uma alterações aqui, tá? Então por exemplo, eu que sou do A1 vou enfrentar até a galera do A14, galera do A15, até a galera do A40 e por aí vai. Então tá essa imagem aí para vocês conferirem qual que vai ser a galera que você vai pegar do seu servidor, a tal servidor, beleza? E aí se falaram que aí não vai ter PPP Meleague 18 e 19? Claro que a gente já viu que não teve, né galera? Mas eles falaram que terão dia 25 e 26. Não saiu aqui nas notas, né? Que terá PVP Meleague 18 e 19. Mas talvez apareça amanhã como banner. E talvez eles só insiram também, né? Igual é a toca limitada. Eles não avisam, mas tá! Aparece aí a toca limitada. Do nada. Eu espero que eles não flopem, né? Insiram no jogo o PVP Meleague 18. Se eu não me engano, eu tenho a retrospectiva PVP Meleague 18. Dá uma pesquisada aí no canal que vocês irão conferir também. Mas se eu não me engano, é PVP quando você elimina um inimigo. O assassino ganha mais 20% de dano. Alguma coisa assim. Se eu não me engano, é esse o próximo PVP Meleague. Beleza? Além disso, temos aqui os pontos da GT que eu apresentei ontem à noite. Se você não viu o vídeo, dá uma colada lá. A gente tá ganhando aí, só com o aplicativo da GT, uns 5 fragmentos de Livros Azuis por semana, né? A gente tem um limite de 11 fragmentos. Beleza? E no caso, é um evento novo lá pra você participar de enquete, né? Tem mais uma missão. Então, se você não viu, dá uma colada lá também. Beleza? E vamos falar um pouquinho sobre o Albafica. O Albafica, ele tem essa gameplay que eu vou deixar nos Kaks. O Albafica, ele vai ter algumas alterações e eventos. Alterações dele que eu peguei aqui do Kaks, que a galera mandou print aí no Zap. Ele vai chegar amanhã nos duelos sagrados, mas normalmente chega na quarta à noite, que eu vou trazer vídeo pra vocês. Então, amanhã à noite deve sair a gameplay minha, né? Minhas primeiras impressões, obviamente. Depois a gente vai desenvolvendo mais ideias aí sobre o Albafica com os feedbacks também no vídeo. Beleza? E ele falou que vai ter possíveis alterações. Talvez ele possa ser imune a alguns controles, cara. Isso vai ficar fantástico, velho. O Albafica imune a controle. Com certeza ele vai ficar envenenando os inimigos e tal. E falando em envenenamento, o Galvatron, né? Que é aquele cara que vaza os banners antecipados, que alguns de vocês já devem conhecer. Ele tinha falado que o Albafica, ele vai ser nerfado também. Os venenos dele, ele falou que atualmente é impurificável, pelo que parece, e vai ser purificável. A gente só tem o Maraia Chique que purifica no meta hoje. E se ele ficar purificável, vai só banir o Albafica, né? Caso você ver, senão poderá flopar demais, igual o Khan, a formação de gelo e tal. Tem uma certa dificuldade aí com o Albafica. Embora dá pra counterar de boa, né? Você fazendo um esqueminha de Saúl aí com controle. Saúl mais rápida, dá pra tirar a invisibilidade do nosso amigo. O inimigo pode counterar também com o Lune. Mas enfim. Isso aí são coisas estratégias de gameplay. Não atribuídas a 100% em gameplay. Mas o Albafica, ele... Eu acho que ele pode ser purificado. Primeiro pra balancear, eles nerfaram porque talvez esteja roubado demais. Eu não entendi porque a galera acha muito ruim o Albafica. Eu achei ele muito top. Ele tem potencial de dar 5 sangramentos na rodada 2. Ou seja, com o Doku Divino e Shura já dá pra dar uma kill. E se não usar o Doku Divino e tal... O Albafica já vai arrancar a metade dos pontos de vida da galera assim, ó. A cada duas rodadas. Principalmente com duplo turno. Ó, pra vocês terem como referência, é quase a mesma coisa que o Camus na rodada 2 já aplicou 5 selos em todo mundo. Lembrando que o Albafica aplica em todo mundo com seu ataque base. Ele aplica toda vez que o inimigo tem uma ação. E ele aplica toda vez que o inimigo bate nele. Cara, é assim, é muito fácil ter 2, 3 selos de envenenamento por rodada. Então, tem que ficar ligado nisso aí. O Albafica, eu acho que ele... Eu posso estar, assim, com bastante hype e tal dele. Não é hype, mas eu acho que ele tem potencial muito interessante aí. Vamos ver amanhã se isso no Duero Sagrado vai aparecer. Eu tenho Artemis lá. Dei um XUMM pra comprar. Então, dá pra testar também pra vocês. Outro detalhe também é que... É que, possivelmente, ele tá falando que o banner dele vai ser no dia 30 e vai sair o vídeo de vocações aqui no canal. Também tá saindo já o concurso, como vocês já sabem, do Albafica. Parece que já vazou algumas imagens. A gente já deve ter selecionado. Porque já tem o selo da Tencent aqui, ó. Isso já global, né? Então, aqui é uma imagem do nosso Albafica. As skins eu achei bem da hora. Aqui é o... Aqueles caras que vêm de rosa, não sei, coletor de rosa. Enfim, jardineiro. Tá aqui uma imagem. Eu gostei. Achei bem legal as cores. Lembrando que as imagens apresentadas aqui não é a versão igual, ctrl-c, ctrl-v, que a Tencent vai desenvolver. Ela vai deixar o personagem com o parâmetro de tamanho igual é no jogo. Então, fica ligado nisso daí também, beleza? Então, não fica dando... Só pra você imaginar mesmo. Que é um conceito. A Tencent vai refinar. Pra quem viu o cano de gêmeos, a skin dele, a skin dele não era tão bonita igual é aqui. Eu achei a skin do cano muito top. Eu votei nela, mas ela ficou muito melhor quando lançaram ela. Então, com certeza, vai ficar melhor. Vai ser só a inspiração. A próxima skin aqui, ó. Ih, o computador travou essa bosta? Cadê? Onde saiu a Sinat? Essa aqui eu achei muito, muito top. Eu gosto de cores azuis e pretas, né? E é a cor do Albáfrica, né? Então ficou muito... Me lembra muito o... A Lucard, velho. Com capinha vermelha, roupa preta. E eu sou fã de Catravana, então saiu, com certeza, o meu voto pra ele. Se tiver mais de um voto, porque já tem um outro voto aqui que eu achei mais da hora. Bom, Bom Draus, ouvi dizer que é a mesma que desenhou o cano de gêmeos. Vamos ver se ela vai vencer, porque a skin dela foram as mais top aqui. Essa daqui eu achei o tamanho dela um pouquinho exótico. Né? As perninhas tá um pouquinho pequenas demais e tal. Mas como eu já disse pra vocês, eles vão ajustar o tamanho final do personagem. Ele provavelmente vai ter uma perna maior. Mas dá pra perceber aí a paleta de cores. Vai ter um vinho, vai ter aqui um azul esverdeado. Vai ter uma máscara com essa juba de leão. Eu acho que pode ser uma skin legal, principalmente se essa juba de leão e a sombreira dele aqui for mesmo animada, né? Tipo, com fogo, por exemplo. Ou balança do vento, caso isso seja rosa, que ele quis desenhar aqui. Né? Não sei. Então, tá legal. Só assim, eu imagino ela legal, né? Aqui eu não gostei muito por causa do tamanho. E essa aqui é a que eu mais curti, cara. Essa skin tá... Nossa senhora, eu já tô querendo essa bafka aqui, velho. Ele poderia ser... O ataque dele poderia ser o peixe. O peixe, pra... Tem todo mundo. Uma coisa que o passarinho do Xun M.M. não faz. Eu queria que a assombração do Xun M.M. fosse o passarinho. Plopou aí a Tecente na preguiça. De fazer a animação com as skills do Xun M.M. Que as skills é a mesma. Porca, assim. Eu gosto de skin que altera a animação dos golpes. Então, esse aqui também eu fico imaginando a vibe do Kaaza, né? Que fica aquele peixe voando em volta dele. Mas provavelmente esse peixe vai ser muito mais bonito. Muito maior. E com a cauda aqui meio flamejante. Ou relâmpago. Não entendi muito bem aqui. Mas tá muito top, velho. Tá muito top. Deve ser inspirado em algum deus. Não sei. Querer ver a história aí desse Albáfrica. E é isso que a gente tem de início sobre as skins. E agora a gente vai pro último recado. Referente ao Gestalt. Por que ele pode flopar. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral que o seu like. Sua inscrição, se possível, compartilhar. Hoje à tarde eu farei live também. Inicialmente de Smash Legends. Vou jogar um pouquinho aí de Smash Legends. Talvez eu jogue um pouquinho aí no horário do almoço com vocês. Fazer umas meia hora, uma hora de live. Conferindo a atualização aqui do game, tá? E se você tem conta nesse jogo. Dá pra jogar com até três jogadores. Por amizade, né? Convite. Então dá pra jogar com mais dois aí. Então se você quiser bater papo comigo. Se tiver de bozinha no seu horário de almoço. Chega aí. E também teremos live hoje à tarde. Nos duelas galáxicas. Talvez uma e meia às quatro, tá? Vou testar aí o meu Minus. Que eu despertei. Então vou testar essa informação aí do Minus. Essa informação aqui que já tem aí no canal. Essa aqui também. Já tem no canal, né? Do Algo e Caim. Essa informação aqui. Eu acho que eu tô aqui honrado, hein? Não sei. Tem essa aqui que é a do Shura mais... O... Clamos, né? Sangra envenenado. Tem essa aqui que eu quero testar do Arpia. Vamos ver se... Pra fazer vídeo pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar fazer esse bait aqui. Indicações suas, hein? Dos comentários lá da live. E outro vídeo aqui também de combinho de Minus. Beleza? Então essa aí vai ter a live. Não esqueça que lá no canal nem lives ou na Twitch nem PlaySS. Aguardo vocês. E vamos falar aí do Albafica. Ó, do Gestalt. Mas eu lembrei de vocês darem o like, inscrição e compartilhar. Tanto no Nemplay quanto no Nemlives. Então já ficou aí. Ó, o Gestalt tem grande chance de propar que nessa amostragem aqui de 700 votos. 43% diz que vai esquipar Albafica. Porque não tem gemas. Aqui não dá pra saber se a galera não curtiu ele ou não. Mas é, não tem gemas. Aqui, 32% ou um terço. Eu falo que vai esquipar porque achou ele ruim. Apenas 6% achou ele bom. E vai gastar livros nele. Eu sou um desses. E 16% falo que vai pegar ele. Mas não deve upar ele, né? Gastar livros azuis no personagem. E 4% de corajosos vai tentar gastar gemas aí. Eu não recomendo isso, né? Mas é isso. Deixa eu ver se eu consigo voltar no meu. É, não dá. Então, ô galera. O Gestalt tem grande chance de propar porque eu acho que muitos jogadores não devem pegar. Quem vai pegar mais ele provavelmente vai ser os baleia, né? Os gringos. Porque se você não sabe, vocês enfrentam gringos, tá? Não é só brasileiro que joga, não. Que como tem uma moeda mais barata aí, a gente não tem a mostragem sobre os gringos aqui também. Que é mais a comunidade brasileira. Que tem uma condição de jogadores peito muito desfavorável comparado à América do Norte e europeus, beleza? Então, é isso. Eu acho que provavelmente a gente poderá encontrar alguns baleias, mas deve ser mais gringo e mais lendário. Mais imortal. Talvez galera do platina e diamante, talvez não possa ver tanto Gestalt assim, beleza? E aqui tá galera aqui do Obáfico. Apenas 27% achou ele top. Onde eu estou incluso. Se você não viu o vídeo, vou deixar nos cards aí também. E 1 terço acho que ele vai flopar, né? E o outro 1 terço tá indeciso aí ou acha ele mais ou menos, beleza? Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Então aguardo vocês aí nas lives, tanto no Smash Legends quanto no CDZ. Aí de 2x4 com certeza eu estarei online, talvez eu entre um pouquinho antes. Mas aguardo todos vocês pra gente bater papo ao vivo. E é isso. Para mais vídeos, vai ter os indicados nos cards. Esse aí na tela, valeu e fui!